Escolha uma porta. A da direita. Não, essa é a minha porta. Escolha outra. Qual é o seu problema? Quer saber? Tem razão. Essa daqui é a sua. Qual o problema dela? Tem um bando de vilões aí atrás? Acesso permitido. Acesso negado. Acesso negado. Acesso negado. Acesso negado. Luke Hobbs e Dekka Shao. Nós temos um assunto a resolver. A irmã do Shao pegou algo que aneu. Um beiros que pode exterminar metade da população. E eu quero de volta. Podem me dizer com o que estamos lidando? É a minha irmã, é assunto de família. Quando se trata do destino do mundo, vira problema meu. Isso tudo está muito suspeito. Cuide da sua irmã. Olha, deixa comigo. O único jeito de sobrevivermos será trabalhando juntos. Em equipe. Vamos nessa. Aperta o zinho, corte o jogo. A gente vai no três. Um... E você viu a cara dele? Não sabe quanto tempo eu esperei para fazer isso. A música já começou. Vamos ver se a gente consegue entrar em sintonia. Então vocês estão sendo caçados. Por um exército de mercenários. Liderados por um soldado modificado geneticamente. Olhe pra mim. Sou o Superman negro. Doidos. Merda. O cara é realmente o Superman negro. Nós precisamos desaparecer. Pra onde? Pra casa. Meu bebê voltou pra casa. Desculpe trazer problemas, mama. Mas eu preciso dos meus irmãos. Essa família vai pra guerra. Precisamos de carros e armas. Mãe, onde estão as armas? Me livrei delas. Muito nobre, Sra. Hobbs. Obrigada. A gente tá ferrado. Está subestimando a situação. Vamos à moda antiga. Então tá, né? Pode vir! Vamos dar uma volta. Fala que isso não tá acontecendo. Tchau, tchau.